Olá, antes de mais, queria agradecer a oportunidade de falar aqui. É uma comunidade que me diz muito e um tema que eu gosto bastante. Eu que vou falar é de gerir o vosso site contra ameaças digitais. O meu objectivo aqui é dar-lhes 10 dicas em 10 minutos. Tudo muito simples para toda a gente conseguir acompanhar e toda a gente conseguir perceber. E o objectivo é, no final da apresentação, toda a gente ter o site mais seguro do que quando começou. Antes, já está aqui. A primeira dica é, como tudo, atualizações regulares. O que é que uma atualização no WordPress faz? Corrige vulnerabilidades, acompanha-se com normas. Então, uma atualização regular acaba por ser um dos pontos mais importantes para mantermos o nosso site seguro. A atualização em si é muito fácil de fazer. Claro que podem haver automatismos neste tipo de atualizações. É aconselhável se tiverem 20 sites para atualizar. Como é óbvio, não vou estar a atualizar manualmente os 20 sites. A segunda dica será, a apresentação está assim meio a coisa, mas localizar temas e plugins confiáveis. Muitas vezes a nossa vulnerabilidade não se encontra na core do WordPress. Dificilmente encontrarão vulnerabilidades na core do WordPress. Normalmente essas vulnerabilidades vêm com aquilo que nós instalamos à parte, que é plugins, que é temas. Eu sei que um tema, se calhar para uma empresa não é caro, mas nós estarmos a comprar temas é um bocado caro. Mas o developer, por seu lado, também tem que receber pelo trabalho que fez. Então, convém utilizar temas confiáveis dos repositórios de plugins e temas do WordPress, que normalmente são gratuitos, ou developers confiáveis. A terceira dica será o backup regular. Um backup regular vai nos permitir, nós termos o site pronto em caso de ataque, conseguir recuperar muito mais. Mas conseguimos não perder dados, conseguimos tudo isso. E o que é que é um backup regular? Qual é que é a frequência que podemos fazer backup? Depende. Não há um tempo padrão. Depende de quando atualizam no site. Com que frequência são alterados os conteúdos desse site. Então é preciso ter isso em atenção. E o backup não é só fazer backup, temos que testar a reposter-se esse backup. Eu acredito que não seja com muita frequência que pegaram no backup e repuseram o backup. Se calhar o backup, quando o forem repor, ele não vai funcionar. Pode acontecer. Então é preciso fazer isso com alguma regularidade. Testar os backups. Às vezes os backups funcionam. Os backups estão em servidores seguros? Não estão a comprometer os dados da empresa com os backups em servidores seguros? Tudo isso é preciso ter em análise quando fazemos backups. A 4ª é a autenticação de dois fatores. A autenticação de dois fatores é uma coisa muito complicada. Porque há vários tipos de autenticação de dois fatores. Uma delas é aquela que vocês chegam, fazem login e recebem para autorizar no telemóvel. É engraçado, mas depois de receberem 5 ou 6 notificações deve ser algum site que me está notificado de aceitar só por aceitar. Isso aí não vai resolver o problema do login. Nós agora vamos entrar em algumas partes de login. Idealmente há aplicações que fazem isso. Tanto a Google tem aplicações com o Authenticator, a Microsoft tem. Onde vocês fazem um login e depois têm que introduzir uma sequência de números que está na aplicação. Isso é a autenticação de dois fatores. O próximo é limitar as tentativas de login. Este limitado tentativas de login vai permitir que vocês coloquem alguns ataques de brute force. Um ataque de brute force ou de biblioteca é... Eu vou pegar uma biblioteca de passwords e user names conhecidos e vou testando sucessivamente no site. Com esta tentativa de login vocês vão tentar fazer 4 ou 5 tentativas de login. Vão ficar impedidos de fazer login durante 20 minutos e depois voltam a conseguir fazer login. Isto aqui vai impedir que ataques automatizados de brute force afetam o vosso site. O próximo que não se vê muito bem é mudar o URL login. O porquê mudar o URL login? Porque todos os automatismos que eu vou fazer, toda a gente sabe onde é que se encontra o acesso ao backoffice do WordPress. WpAdmin, WpLogin. Então, eu provavelmente, fazendo um ataque automatizado a esse URL, eu vou conseguir, quase em todos os sites, aceder à parte do login do backoffice. Eu alterando só esse URL para me permitir que não seja de uma forma automática. E não, muitos de nós não temos sites que interessem até que estar a fazer um ataque manual e à procura do vosso URL login. Pelo que há comentários, há vulnerabilidades conhecidas na parte dos comentários. Vai-vos impedir de receberem tanto spam. Porque é chato estarem a receber e-mails sempre que alguém tenta apagar o comentário bem por defeito, ou o artigo bem por defeito do Hello World, apagá-lo. Porque é que ele só vos vai encher o e-mail. E há ataques também direcionados a isso. Vão estar constantemente a ser chateados com isso. Utilizar HTTPS. Isto aqui protege-vos a vocês, aumenta a vossa reputação. Mas também protege os vossos clientes em termos de comunicação segura. O HTTPS que vai fazer vai ser conectar ponto a ponto a comunicação. Utilizando HTTPS, mesmo que haja um ataque man in the middle, ele dificilmente vai ter sucesso. Além disso, aqui também já há alguns regulamentos que obrigam a utilização de HTTPS. E nós para darmos compliance com alguns desses regulamentos temos que utilizar. E já há browsers, eu acho que o Google e muitos outros já não aceitam comunicações que não sejam HTTPS. Remover plugins e temas inativos. Isto aqui é muito engraçado porque nós já há pouco atualizamos os nossos temas que estão em produção. Quanto mais quem é que vai a um tema inativo e vai atualizar. Junto com esses temas inativos, se nós não atualizarmos, continuamos a ter vulnerabilidades de segurança. Continuamos a ter ataques direcionados a esses temas. Por isso, desativar os temas e os plugins inativos, se vocês não utilizam o que é que lá está, vai melhorar o desempenho do vosso site. Vai melhorar tudo no geral e vai reduzir o número de vulnerabilidades. Monitorização de segurança. Segurança. Todos estes espaços, há plugins e há aplicamentos automáticas para o fazer no WordPress. Nada disto exige uma codificação. Assim como uma monitorização de segurança. Estou-me a lembrar do WordPress, o Security. Todos estes plugins vão fazer monitorização de ameaças em tempo real. O que é que isso aí vai proponir? Vocês vão ser alertados caso alguma coisa aconteça. Tenham uma recuperação muito mais rápida de um ataque. E tudo isso vai ajudar na vossa confiança. E sim, o WordPress é seguro. Não, não. O WordPress é seguro desde que sejam cumpridos alguns pressupostos iniciais. Eu não demorei mais 10 minutos. Tchau.